Felinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos de espinha assim Feliz Páscoa que todos vocês estejam bem saudáveis e a sua família também E hoje, já que a gente já tá pronto pra encher a pança de chocolate mesmo Eu vim ajudar trazendo receitas para acne Receitas fáceis, tranquilas, que vocês podem fazer na casa de vocês Porque né, chocolate é bom, mas... Mas... Dá joinha aqui embaixo desse vídeo, certo? É isso A primeira receita dá pra se considerar tanto um tônico quanto um esfoliante Leve E você vai precisar de só dois ingredientes Que é uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio E uma colherzinha de chá do mesmo tamanho, a mesma medida de vinagre de maçã Você vai misturar ele, ele vai levantar essa efervescência E nessa mesma hora você já vai aplicar na sua pele com a ajuda de um algodão Lembrando, atenção, attention please, attention Todas as receitas que eu tô ensinando aqui, você deve fazê-las de noite Que alguns itens em contato com o sol vão trazer o efeito reverso E vão acabar manchando a sua pele Então tá, você pegou o seu algodão com o seu bicarbonato e vinagre de maçã E passou no rosto Depois que você já aplicou no rosto, ele vai ficar com algumas partículas do bicarbonato Você pode esfregar lentamente em movimentos circulares desse bicarbonato no seu rosto Pra ele já fazer uma esfoliação Fique com essa misturinha por cinco minutos E depois você lava normalmente com sabonete E seca o seu rosto, pronto Você vai sentir ela limpa, refrescante, que maravilhosa Pra próxima receita eu vou usar açafrão Sim, é um temperinho bem gostosinho Eu vou usar meia colher de chá de açafrão Eu também vou usar canela em pó Uma colher de chá de canela em pó Uma colher de chá de mel Mas você coloca na receita, porque eu comi umas três colheradas de mel antes de colocar aí Mas tudo bem Mas é uma colher de mel ali em cima E pra finalizar você vai colocar uma colherzinha de chá de suco de limão Então eu só dei uma apertadinha ali até ver que saiu um pouquinho do suco E tá pronto, ó Deu uma colher, tá bom Agora você vai mexer tudo isso Ele vai virar uma pastinha meio amarela, meio laranjada Essa pastinha é ótima pra esfoliar e pra nutrir a sua pele E o bom é que esses ingredientes eles tem efeito antisséptico e antifúngico Então ele vai ajudar a não inflamar aquela espinha que já tá querendo ficar vermelhinha E vai ajudar ela a cicatrizar bem mais rápido Passe no rosto E com movimentos circulares bem levinhos você vai começar a espalhar essa mistura Parece uma diarreia de neném, eu sei, parece Mas tá tudo bem, passa lá O importante é os fins que a gente tem com os meios Não, é, não é isso aí mesmo Pelo menos pra frente E você vai deixar agindo no seu rosto Só por uns 5 a 10 minutinhos Depois é só você enxaguar normalmente e secar A próxima receita é bem suave Você vai sentir uma refrescância no rosto E eu vou usar chá verde O chá verde que eu peguei ele tem sabor de limão Mas na verdade não faz a menor diferença Então pode ser qualquer chá verde Vou pegar também aloe vera Se você tiver um pé de babosa na tua casa é melhor ainda Pega a babosa lá, cata no jardim Em um potinho eu vou abrir o meu sachezinho de chá Um sachezinho inteiro Vou colocar duas colherzinhas de sobremesa de água quente Pra fazer o chá mesmo Eu vou misturar ele bem Você vai ver que a água vai começar a ficar com cor de chá bem forte Ela vai ficar meio marronzinha Depois disso eu coloco uma colher de chá de aloe vera e misturo Se você quiser você pode coar esse chá e guardar no potinho E espirrar no rosto Funciona também Eu já preferi colocar com chá mesmo ali Mas aí é opcional Então eu peguei com uma colherzinha e coloquei o chá no meu rosto e fui espalhando Ele não tem tanto efeito assim de esfoliação Mas ele refresca bem a pele Abre os poros e deixa o seu rosto bem refrescante A próxima receita é um creme nutritivo e hidratante que vai ajudar a limpar a sua pele Pra que ela não produza mais espinhas Ele vai regular a oleosidade da sua pele que ela tem que ter naturalmente Então você vai colocar ali uma colher de chá de aloe vera Uma colher de chá de óleo de coco E duas cápsulas de vitamina D Eu vou cortar elas lá, eu comprei na farmácia Eu vou colocar dentro da minha misturinha e depois eu vou mexer bem Até ficar um creme espesso e homogêneo Branquinho assim Agora com a pele limpa eu vou aplicar esse creme no meu rosto E eu vou aproveitar que esse é um creme muito bom pra pele Pra qualquer parte do corpo Eu já vou hidratar minha mão, meu pescoço, meu cotovelo, meu joelho Vou hidratar é tudo, vou aproveitar a viagem E aí você deixa ali 20 minutinhos É, eu tô mostrando 10, mas é porque eu só tenho 10 dedos Mas tudo bem, você entendeu que é 20 minutinhos Depois disso você lava o seu rosto com sabonete Deixa o seu rosto bem limpinho, enche a água E pronto, tua pele vai tá macia Igual uma budinha de neném Eu devia parar de usar esse exemplo, né? Porque eu já ensinei a fazer uma pasta que parece uma diarreia E agora eu falo, você vai ficar com uma cara de bunda Não, não é uma boa Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!